Estou aqui para mais um vídeo e eu estou aqui jogando um joguinho de bebê e eu não estava fazendo muitos vídeos aqui no canal E agora eu estou jogando esse jogo e hoje eu vou mostrar o tour pela sala de estudo Gente, eu já consegui várias coisas, mas eu vou fazer tudo por vários vídeos, né? Então eu vou mostrar a sala de estudo hoje, então vamos entrar aqui Gente, também consegui o banheiro, mas eu não vou mostrar para vocês agora E eu ainda consegui essa roupinha, gente, eu consegui várias coisas novas E eu já tranquei a porta do banheiro para vocês não verem nada, para não dar spoiler Chegando, aqui tem tipo um corredorzinho, né gente? Eu acho que ficou muito, aqui ó, quando a gente entra, um corredor E aqui do lado tem umas pinturas, aqui ó, outra pintura que tem umas pinturas bem sem sentido Essa aqui também Aqui tem uma tomada, mas eu acho que a gente não precisa não Olha, aqui também pode ligar a luz, ligar, bem legal, né? E gente, aí também a gente tem lugares para desbloquear, que é o corredor, gente E aqui é a dispensa, nossa Aqui nós temos um pouco e tá bem esquecidinho esse jogo, ele tá aqui na árvore de Natal, gente Olha, aqui também tem outra pintura Aqui tem um banquinho para a gente poder sentar Olha, ali tem uma janela, tem uma cortina aqui também do lado E aqui tem vários presentes, será que posso pegar esse presente? Esse puffzinho é muito fofo E gente, que lugares secretos são esses? Gente, aqui tem uma uva Aqui tem luz e... Gente, olha a filhinha, olha que fofa Olha, eu vou pentear o cabelo dela, deixa eu pentear Gente, quando ficou preto foi só um anúncio, desculpa, tá? É, deixa eu... Gente, tem algumas sujeiras aqui, parece que é o cabelo da filha Não, não é o cabelo dela O cabelo dela é louro, não é o cabelo dela Olha que fofo, gente Olha que fofo Aqui também tem uma mesa e também tem um livro, gente E aqui temos um assento para bebê A gente pode botar bebê aqui Tem vários jogos ou filmes, na verdade, que a gente pode botar para bebê assistir E gente, tem telefone Olha, gente, olha esse aqui que ela pede várias vezes para botar para a gente assistir Olha aqui Que legal, vamos ver os desenhos que ela gosta de assistir Olha aí, pera de funcionar Vamos botar aqui Olha que engraçado Vamos botar vários desenhos aqui Desenho do sol Olha Eu assisti tantos desenhos, gente E aqui também tem uma lareira Aqui tem uma lareira E deixa eu jogar aqui Aí, gente, foi Pronto, gente Eu desliguei o wi-fi Agora não vai vir mais um ancho Olha, gente Depois eu jogo aqui na lareira Olha que legal essa sala Gente, eu vou fazer algumas missões Para eu desbloquear mais um lugar Então, gente Hoje a gente vai fazer mais umas missões Para a gente desbloquear mais lugares E, gente Se ela quiser banhar Eu já vou dar spoiler no banheiro Mas, tudo bem, pessoal Vocês vão conhecer o banheiro também Nessa leção aqui Porque Acho que vai mostrar o banheiro Se ela quiser banhar E, gente Ela quer essa bolinha E o que eu tenho que fazer A temperatura, gente Como eu mostrei Ali tem um Como eu mostrei Ainda agora Aqui tem uma coisa também, olha Aqui tem um Negócio E agora eu tenho que botar aqui Que isso daqui é uma Uma das missões Agora a bebê quer alguma coisa Vamos embora ver o que ela quer O que será que ela quer agora Gente, ela quer brincar de esconde-esconde Agora ela quer brincar de esconde-esconde Vamos botar aqui Agora vamos lá procurar bebê Gente, eu não tô... Não, ok, tá não tá Cadê ela? O que será que ela se esconde-se? Sem saber escolher do banheiro Mas tudo bem É, deixa eu ver Procurando Nossa, essa bebê Essa bebê Foi ótimo Achei Que legal, gente Foi engraçado Foi bem divertido Consegui achar bebê O que é que ela quer brincar? Ela quer brincar de esconde-se Ela quer brincar de esconde-se Porque eu tô com a esconde-se E agora a fralda dela é rosa Gente, fofinha Rosa e poxa E agora deixa eu pegar o salco Tá aqui Deixa eu jogar aqui em chão Aqui a fralda E já tá um bebê Então, gente Eu já... Eita, ela quer banhar Gente, desculpa Pelo anúncio Eu tinha certeza que Que Eu ia botar aqui Então, bora deixar a bebê aqui Porque eu preciso Dar temperatura, pessoal Ai, meu Deus Eu vou perder, gente Não, gente Eu vou perder Ai, gente 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 Eu tô... Tá faltando a temperatura, pessoal Ai Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso, gente Ai Gente, eu tô indo sozinha Não, 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 não Não, não, não Pronto, gente Vamos seguir Gente, tava muito maluco Agora Deixa eu pegar o bebê, gente Eita Essa foi por pouco Vamos banhar a bebê Eu já sabia que eu ia dar Esponja de banheiro Mas Deixa eu Ficar o chuveiro E agora Termina de banho Agora eu venho Bebezinha Que agora é a hora De dormir Então, eu vou ter o olho dela Rosa e rosto Pra me dar A hora de dormir Que agora Você vai pra sua caminha Gente Foi bem difícil Gente, eu ganhei Esse negócio Que que parece Uma pequena Que engraçado Gente Agora Eu vou mostrar Pra vocês Eu ganhando A dispensa Porque eu já fiz A dispensa Então, vamos lá Continuar fazendo As missões Além do tour Eu tô fazendo As missões Que vai ser bem legal Gente, agora Eu tenho que Tenho que Ai Tenho que ir no banheiro Gente Agora Pronto Tô me aduviando Legal Agora Eu tenho que cuidar Da criança Cadê ela? Cadê ela? Não Tá por aqui Não Não Cadê ela? Ela quer que eu troque A fralda De ela Fralda Agora Agora Eu vou pegar O talco Gente Passar Na bebê Chegar Aqui fora E agora Pronto Ai Gente Eu tirei Agora Ela tá suja De novo Gente Gente Deixa eu botar Aqui A esponja Aqui Deixa eu banhar Ela logo Agora Eu vou aqui No vaso O vaso Tá tudo Comidando Com a bebê Nessa casa Tudo Rose Rose Gente Agora Ela quer Um Brinquedo Que ela quer Brincar Agora Bem Bem Carlinho De Picaco Gente Eu já sabia Até onde Estava Porque Quase Toda vez Estar Aqui E agora Pronto Pessoal Gente Fica Preto O tempo Todo Eu não Sei Que Acontece Mas tudo Bem Ela Quer Dormir Gente Gente Só Falta Mais Gente Aí Eu vou Desbloquear Então Gente Deixa Eu Mostra Gente Eu acho Que eu vou Pular Esse dia Aqui Eu vou Chamar Babá Porque Eu acho Que vai Ser Bem Difícil Pronto Pessoal Eu tive Que Pular O dia Porque Tava Bem Difícil Eu não Ia dar Conta De Tudo Isso Então Agora Gente Só Falta Paci Então Gente Agora Eu vou Na última Vez Pra eu Poder Desbloquear Esse E Talvez Eu Faça Também Um Tour Tipo Um Tour Um Próximo Vídeo Isso Também E Agora Gente Eu quero Pular Também Esse Dia Porque Vai Vai Bem Difícil Eu não Vou Dar Conta De Tudo Banheiro Fida Gente Não vai Ser Tipo Um Tour Gente Eu vou Tipo Quer dizer Eu vou Mostrar Pra vocês E também Fazer Umas Missões Porque Não é Tipo Um Tour Então Agora Deixa Eu pular Esse dia E chamar Babá Porque Vai Ser Difícil Gente Vai Ser Difícil Gente Ela quer Já Banhar Deixa Eu Pegar Gente Ai Gente Ai Meu Deus Tô Sendo Bem Difícil Eu acho Que Eu não Vou Conseguir Gente Eu quero Fazer O Vado Semitário Pronto Cheguei No Vado Não Gente Vai Ser A Missão Mais Difícil Agora Filha Gente Deixa Eu Dar Carinho Pra Minha Outra Filhinha Filha Senta Aqui Que Eu Que Eu Vou Cuidar Da Sua Irmã Ai Gente Também Eu Acho Que Não Vai Dar Tempo Gente Não Deu Então Pessoal Deixa Eu Não Consegui Naquela Vez Então Dessa Vez Tem Que Conseguir Né Gente Tá Sendo Muito Difícil Deixa Eu Eu Tentar Né Tem Que Ser Muito Rápida Pra Fazer Essas Missões Difícil Eu Tenho A Filha Nessa Ai Da Bebê Por Enquanto Que Eu Não Vou Precisar Disso Agora Vai Querer Banhar Que Eu Sei Que Eu Já Tava Tentando Fazer Só Que Eu Não Consegui Vem 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 Banhar Vem Rápido Vem Rápido Porque Eu Descuro Eu Veio A Desperta Eita Gente Tô Muito Atrapalhada Vai ser Difícil Fazer Isso Eu Aproveito O Banheiro Pra Ir No Vá Do Sanitário E Depois Eu Vou Ver A Filha Checar A Seu Cabelinho Senão Vou Falhar De Novo Vem 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 Tem Que Rápido Tem Que Tem Muito Rápida 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 E Essa Filha É Exigente Pronto Agora sim Agora Deixa eu Deixar Aqui E Agora Cuidar Da Bebeira Agora Ela Quer Vem Tá De Pão De Gente É Muito Difícil Que Bom Tá Acabando Gente Vem Lá Eu Tenho Que Procurar Ela Eu Tenho Procurar Ela Gente Gente Eu Tenho Procurar Ela Onde Será Que Essa Bebe Se Deuxil Ela Pode Esconder Num Lugar Muito Difícil Isso é Impossível Eu Acho Que Ela Tá Ali Atrás De Novo Será Aqui Achei Agora Gente Veio Anúncio Mas Agora Vou Lá No Banheiro Gente Eu Tô Bem Nciosa Pra Ver Se Dá Certo Não Gente Pronto Pronto Gente Agora A Filha Gente Eu Não Posso Deixar De Cuidar Da Minha Outra Filha Também Tem O Tempo Da Bebe Gente Tem Três Coisa Pra Fazer Isso É Impossível Ser Humano Só Gente Aqui Tem Um Pente Que Sorte A Minha Que Aqui Tinha Um Pente Ai Gente Que Bom Gente Agora Ela Quer Que Eu Troque A Fralda Dela Acho Que Vai Dar Tempo Tem Que Dar Tempo Pessoal E O Tempo Da Filha Também Tempo Da Filha Não Eu Vou Falhar Né Não Tem Como Eu Tô Conseguindo Tudo Isso Pessoal Tem Como Eu Tô Conseguindo Vamos Jogar Aqui Rápido Rápido Fazer Tudo Rápido E O Banheiro Gente Eu Vou Deixar Ela Dormindo Logo Gente Vai 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 Deixar Deixar Gente Mesmo Eu Consegui Então Pessoal Esse Foi O Vídeo Espero Que Que Você Ten Gostado Tchau Tchau